Bem bom Como um passarinho Relaxar tipo um soninho Bem bom, bem bom, bem Yoga faz bem, yoga faz bem Namastê Namastê O Yoga com Histórias vai começar Olá, este é o Yoga com Histórias No programa de hoje nós vamos falar sobre os medos Tem gente que tem medo de barata E tem gente que tem medo de injeção Tem gente que tem medo de lagartixa E tem gente que tem medo de voar de avião Tem gente que tem medo de ter medo E tem gente que diz que não tem medo de nada não Nem de assombração Não No episódio de hoje nós vamos conversar com as crianças sobre os medos Eu tenho medo de morrer De barata Aranha Eu morro de medo de cobra De monstro De escura De perder minha família Tubarão Cair da escada Só de altura Alguém me bater Eu tenho medo só de história de terror Não tenho medo de nada De rato Ficar presa no armário Eu sinto um pouco de arrepio, eu fico meio agoniada Aí meu coração fica disparado Ah, eu sinto aqui mais ou menos Corpo inteiro No coração, ué Tem calor frio Um friozinho na barriga Aí o corpo fica arrepiado Aí eu fico meio Pra não sentir medo, eu fico perto do meu pai Contar até 10 Eu faço carinho na minha cadela Eu fico com minha família Penso na melhor coisa possível Eu vou pra um cantinho e começo a chorar Ela fala pra eu respirar fundo, aí a minha calma Era uma vez, um menino chamado José Um dia, José foi passar um final de semana numa casa de campo Ele brincou até À noite, jogou-se na cama Achando que ia ter um sono maravilhoso É, mas na hora de dormir José começou a ouvir um barulhinho embaixo da sua cama Um medo enorme invadiu seu corpo Desde a cabeça até a pontinha do dedo do pé Será um dragão? Um dinossauro? Um alienígena? Ou será que um monstro resolveu morar bem ali embaixo daquela cama? José começou a lembrar-se de uma frase que seu pai vivia repetindo Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Para piorar, nessa hora José estava com uma vontade enorme de fazer xixi O xixi já estava quase saindo pela pontinha do pipi Ah, ia ser horrível, terrível Ele ia ficar todo molhado E pra não ficar todo molhado de xixi O José deu um pulo da cama Saiu correndo e foi até o banheiro Ufa, que alívio Que delícia Quando ele ouviu aquele gostoso barulhinho do xixi Mas foi só depois Que José parou para pensar Como é que ele ia voltar lá em cima Pro quarto O monstro podia estar esperando Então ele decidiu que ia ficar por ali mesmo, na sala Mas a frase que seu pai vivia repetindo Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come O bicho pega O bicho come Não saia da sua cabeça Foi então que José teve uma ideia brilhante Para se livrar de vez daquela frase assustadora Ele respirou profundamente E deu um grito E não é que deu certo A frase foi sumindo Sumindo da sua cabeça E José foi ficando cada vez mais tranquilo Deu até uma vontade De sentar-se em silêncio Igual ele viu num filme E no silêncio E no silêncio José conseguiu ouvir até a voz do seu próprio coração E foi justamente o coração que trouxe de volta Aquela frase assustadora Só que dessa vez A frase veio transformada Veio mais fraquinha, tranquila E ela veio acompanhada de uma pergunta Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas e se encarar? Se encarar o bicho some O bicho some Era isso José entendeu direitinho Ele tinha que encarar o monstro Mas para isso Preparou-se antes Alongou-se forte como uma montanha Abriu o peito feito um guerreiro E voou como um grande herói Agora sim Sentia-se pronto Pronto para encarar Astutamente José correu feito um lagarto pelo corredor Esgueirou-se Arrastando-se pelo chão como uma cobra E sem duvidar que fosse possível Ele voou feito um corvo para cima da cama Embaixo da cama O monstro rava Estava bravo Parecia assustador Não pensem que José não teve medo não Ele teve um pouquinho sim Mas pensando de novo naquela frase Que ele ouviu do coração José respirou profundamente E mergulhou embaixo da cama E quando ele mergulhou embaixo da cama O monstro havia sumido Desaparecido Vai ver? Sumiu de medo E a partir daquele dia Toda vez que José sentia medo Fosse um medinho ou um medão Repetia para ele mesmo a voz que ouviu do seu próprio coração Se correr Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas e se encarar? Se encarar o medo some O medo some 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 Você reparou que durante a história o menino José fez vários movimentos com o corpo? É São posturas de yoga Que tal praticarmos juntos? Veja no próximo bloco Namastê Namastê O yoga com histórias vai começar Namastê Namastê O yoga com histórias vai começar Acompanhe o menino José nesta prática que vai ajudar a espantar o medo Nossas crianças adoraram essa divertida aventura Vamos lá? Para sentir tranquilidade, alongue-se na postura da montanha Sinta a força da terra nos pés E a leveza do céu na pontinha dos dedos das mãos Esta é a postura do guerreiro 1 Como um herói, olhe para a frente E contemple o desafio a superar Não esqueça de respirar bem devagar Mantenha os braços abertos E deixe irradiar a força do coração Ele vai saber te guiar Esta é a postura do guerreiro 2 Abra o peito E deixe sua coragem se espalhar por todo o seu corpo Com força e ousadia Busque o equilíbrio que todo herói tem Não desista Para estimular a coragem Brinque com a postura de voar Você pode tentar tirar um pé Ou os dois do chão Não faz mal se você não conseguir Ágil e concentrado Fortaleça sua coluna como uma serpente Empurre os pés no chão E abra seu coração Afastando os ombros das orelhas Cada um sobe em uma altura que se sinta confortável Vale até dobrar os cotovelos Esta é a postura do cachorro olhando para baixo Como um cachorro Prepare seu corpo para o dia a dia Espreguiçando sua coluna para o céu Lembre-se que sua dedicação vai alimentar Toda a inteligência do seu corpo Coloque um pé sobre a perna E tente o outro também Mas se doer o joelho Cruze somente as pernas E lembre-se Sempre respeite o seu corpo Ah! E ouça o seu coração Agora é hora de deitar e relaxar Uma boa prática de yoga Termina com um gostoso relaxamento Respire tranquilamente E solte todo o peso do seu corpo no chão Postura do dia Escolhemos como postura do dia A postura da serpente Esta postura trabalha com abertura do coração Estimula o sistema nervoso simpático Gera coragem e prontidão É um movimento tão especial Que até os bebês fazem naturalmente Para fazer deste um momento delicioso Você pode chamar toda a sua família Ou chame quem estiver pertinho neste dia O importante é que seja um momento bem gostoso Dicas para toda a família A dica de hoje Chamamos carinhosamente De a respiração do cachorrinho Coloque a língua para fora E respire como um cachorrinho cansado Depois, coloque a língua dentro da boca E observe o que acontece na sua barriga À noite, você pode fazer antes de dormir Vai te ajudar a ter um sono muito tranquilo Esperamos que você tenha gostado muito do programa de hoje E que ele te ajude a espantar todo o medo do coração Até o próximo programa Tchau! Bem bom, bem bom, bem Yoga faz bem Yoga faz bem Bem bom, bem bom, bem Pra mim, pra você também Alongar na montanha Equilibrar como a dona aranha Imaginar sentar na cadeira Yoga vira brincadeira Bem bom, bem bom, bem Yoga faz bem Yoga faz bem Espanta pra fora os medos Sinta coragem no guerreiro Voar como um passarinho Relaxar tipo um sonhinho Bem bom, bem bom, bem Yoga faz bem Yoga faz bem Namastê Oh, 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 oh Tome com as nuvens Vai começar Amor Ever Amor 50 de